...realizando nada que eu sou do nosso, tudo que o pate... Poxa, já acionou o bicho, né? Passa pra frente, hein? Tá legal, gostando, né? Passa pra mais. Thank you, muito amor. Passa pra mais. Vai pra frente e vai. Vai pra trás pra quê? Alguém autorizou você olhando pra trás? Ai, caramba! Ou? 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 Ou, ou? Ou, ou... Ou... Ou, ou... Não tem, não tem. Ou, não tem... E aí, quer a chalur Eu na parte que é uma... Quase... Obrigado. Obrigado.